Oi gente, eu sou a Bárbara Borges e esse é o canal Amor Verde. Hoje eu estou aqui para cumprir um desafio que foi feito pelo canal Cantinho das Flores e Orquídeas. Esse é o canal da Maísa Saraiva. Pessoal, visita o canal da Maísa Saraiva, o Cantinho das Flores e Orquídeas, que lá tem conteúdos maravilhosos para vocês. A minha amiga entende muito de planta, gente. Então, ela me convidou para mostrar os meus arranjos mais bonitos, né? Então, gente, eu não tinha nenhum arranjo, por isso demorei um pouquinho para fazer esse desafio. Já tem mais ou menos um mês que ela me convidou e só hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês. Gente, isso aqui é uma barquinha de comida japonesa. Eu coloquei aqui essas duas suculentas, a Mini Kalashoi e essa suculenta aqui que eu não sei o nome. Essa suculenta aqui, ela tinha duas, três mudinhas bem pequenininhas, gente, mas estão crescendo, tá? Aí, eu coloquei aqui já também aqui nesse arranjo. Espero que elas também se desenvolvam aqui. Aí, ficou esse arranjo aqui charmosinho nessa barquinha de comida japonesa. Esse aqui é outra suculenta que eu coloquei aqui, ó, num potinho de sobremesa. Esse aqui é um pote de sobremesa. Eu coloquei essa suculenta aqui, eu não sei o nome. Também, eu vou pesquisar também para descobrir o nome e poder cuidar dela direitinho. Aqui, gente, eu coloquei só cactos. Eu não tinha nenhum cacto, esses são os meus primeiros cactos. Se alguém souber o nome deles, deixa aí nos comentários. Estou falando isso porque as minhas amigas, elas entendem bastante dessas plantinhas. Cacto tem... Nossa, elas têm bastante essas plantas. Então, com certeza, alguma delas vai saber falar aqui o nome para mim. Aí, fiz esse arranjo aqui, gente, ó. Coloquei esse banquinho aqui. Isso aqui é um prato para vaso de plantas, gente. É um prato para vaso de plantas. Então, fiz esse arranjo aqui que ficou muito charmoso também. Ela me pediu para numerar esses arranjos. Então, gente, então, assim, eu estou encantada com todos eles. E se pudesse, daria número 1 para cada um deles. Mas, como não pode, né? Tenho que numerar cada um. Então, eu vou dizer que esse aqui é o número 3. Esse aqui é número 3. Este aqui, né? Número 2. E esse aqui que está um encanto. Número 1. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, dos meus arranjos. Assim como eu também gostei muito. E amei fazer. Nunca tinha feito. E, nossa, me encantei quando eu vi o resultado. Então, espero que encante vocês também. Gente, eu quero agradecer a todos os inscritos do meu canal. E, assim, que Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe as minhas amigas que me ajudam. Que sempre estão visualizando os meus vídeos. E eu sei, assim, que são muitos vídeos. Então, quando a gente começa a ter bastante inscritos. Então, não tem como você estar sempre lá no canal das pessoas. Mas, assim, eu sempre estou tentando, gente. Sempre ir lá ajudar os meus amigos. Visualizar, comentar, curtir. Ver os vídeos, né? Que não adianta entrar lá só e dar aquela curtida e sair sem ver o vídeo. Não adianta. Então, eu sempre tento ver, pelo menos, né? Uns 4, 5 minutos dos vídeos. Quando é um vídeo muito grande. Então, assim, eu sempre estou tentando também ajudar as minhas amigas. E, assim, eu vejo que elas também sempre estão tentando me ajudar. E eu agradeço muito. Eu agradeço de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. E, assim, eu estou muito feliz com o resultado do meu canal. Que está cada dia crescendo. É uma benção na minha vida. E vocês, né? Vocês são, assim, as pessoas que estão proporcionando esse sonho pra mim. Cada vez mais perto. E eu, cada dia, mais grata. Deus abençoe, gente. E, assim, fiquem com Deus. E visitem o canal da minha amiga, né? Do cantinho das flores e orquilhas da minha amiga Maísa, tá, gente? Não vou convidar outro canal. Porque, como já tem um tempo que ela me convidou. Eu não sei quem já fez esse desafio. Então, eu não vou convidar nenhum outro canal. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo trabalho. 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 E até o próximo trabalho.